Segunda-feira, dia 13 de novembro. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde deram início hoje a campanha de vacinação antirrápica do ano 2023, que primeiramente acontece nos povoados aqui de nossa cidade. É importante não deixar de vacinar os cães e gatos com mais de três meses. O dia D da campanha, que é coordenada pelo setor de combate às endemias, está marcado para o dia 9 de dezembro. No portal internet, você confere o cronograma para o restante dessa semana referente, então, aos povoados. Acesse itnet.com.br e confira essa e também outras informações de hoje.